Olá meu querido aluno seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento e agora eu vou mostrar como você vai editar os e-books que você vai encontrar na biblioteca bom aqui você você vai baixar o e-book e ele vai vir no formato zip então você vai extrair o e-book por exemplo ele vai vir aqui nesse formato você vai clicar aqui e vai extrair extractor ou extrair aqui e ele vai ficar nesse formato a pastinha dentro da pasta você vai encontrar o e-book já no formato de pdf só que aqui está com as minhas informações como você pode ver é do escritório de moisés santos o endereço do é do meu blog e no final da página tem aqui o link do meu curso e aqui tem também mais o endereço do meu blog mas aqui tem o formato em doc para você fazer a edição então você vai dar dois cliques nesse nesse arquivo aqui no formato de doc você vai abrir ele com word e você pode estar editando você vai dar dois cliques aqui e você vai substituir o endereço do meu blog pelo endereço do seu e depois vai dar dois cliques e vai ficar aqui o endereço do seu blog aqui abaixo você vai editar essas informações e vai tirar o meu nome vai colocar o seu nome vai ficar do escritório de seu nome e aqui você vai tirar o endereço do meu blog e vai adicionar o seu o endereço do seu blog é quando você altera aqui perceba que em todas as páginas é no no cabeçalho vai ter essas informações mas se você mudar aqui acima por exemplo eu vou tirar esse número 10 perceba que ele some de todos os cabeçalhos então a alteração que você fizer aqui vai ser para todas as páginas então você vai ver até o final e como esse e-book é um e-book sobre copy eu tenho um curso sobre copyright você pode ir até a hotmart se afiliar ao meu curso e você coloca aqui o seu link de afiliado como por exemplo você vai colocar somente a palavra clique aqui para conhecer um curso fantástico sobre copy e aí você vai seleciona por exemplo é se eu quiser pegar se eu copiar esse hyperlink se eu quiser colocar um link aqui nessa palavra eu seleciono ela clico com o botão direito e venho aqui em hyperlink e aqui agora eu adiciono o link com http e vou dar ok e perceba que agora apareceu um link para a pessoa clicar é assim que você vai adicionar o seu link de afiliado então é se inscreva lá é se afiliar no meu produto sobre copyright e aqui você também faz a mesma coisa coloca um link uma palavra o nome copyright clique aqui para conhecer o curso sobre copy e você coloca o link e depois que você fizer isso você vem aqui clica em salvar ou se você preferir você pode vir aqui clicar nessa opção salvar como documento word e você salva um outro arquivo mas depois que você fizer as alterações se você quiser fechar você clica em fazer as alterações então você fazendo as alterações clicando em sim esse arquivo aqui vai ficar agora com as suas informações que você modificou então com ele modificado aqui você salva ele uma cópia dele e também você vem aqui nessa opção clica aqui salvar como e aqui pdf ou xps e agora você vai e salva na sua pasta e você vai ter o arquivo também no formato de pdf basta você vir aqui agora em publicar dar um nome e publicar e automaticamente vai abrir o seu e-book no formato de pdf como se pode ver eu reduzir aqui pronto aqui está seu e-book no formato de pdf e agora você pode oferecer esse e-book na sua página de captura em troca em troca do e-mail das pessoas aqui nessa pasta imagens eu estou disponibilizando todos esses modelos aqui para você usar perceba que não tem o meu nome aqui não tem o meu nome então você já pode pegar essas capas aqui qualquer um desses qualquer um desses modelos aqui você pode utilizar no seu blog na sua página de captura já para oferecer as pessoas em troca do e-mail delas mas se você preferir fazer alguma modificação e adicionar o seu nome aqui tem esse arquivo aqui você vai dar dois cliques nele e ele vai abrir com photoshop dessa forma então você vai vir aqui nessa opção de texto você vai dar dois cliques para selecionar o texto e vai colocar o seu nome você adicionando aqui o seu nome se você está dentro do curso faculdade do dinheiro você recebeu um bônus que foi o curso de criação de e-books então lá dentro da plataforma hotmart na sua área de membro você vai encontrar um bônus que são os scripts esses scripts aqui e lá eu ensino aqui dentro do faculdade eu não vou ensinar porque eu já ensino lá no lá dentro do bônus clube de criação de e-books em 7 dias como você fazer a instalação dos scripts dos estilos de camada e depois que você faz essa alteração aqui você coloca o seu nome você escolhe qualquer um desses modelos aqui você clica nessa setinha vem aqui em compile e dá o play se aparecer essa mensagem aqui às vezes aparece essa mensagem de erro você clica em continuar 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 e pronto o e-book está pronto você pode vir aqui nessa opção de tesoura você seleciona aqui clica com o botão direito do mouse cortar e para arrancar o fundo da imagem aqui agora é muito simples você vem aqui nessa opção de background e você desmarca essa opção do olhinho aqui que é indica a visibilidade da camada e agora você já arrancou o fundo da imagem você vem aqui em arquivo salvar como e salvar como e você vai escolher a pasta no no seu computador aonde está as imagens e você vai escolher aqui o formato de png e você vai salvar a sua imagem no formato de png e agora você vai ter uma imagem do e-book com seu nome eu vou cancelar aqui outra opção que você pode usar também se você não quiser instalar os scripts das camadas é você simplesmente escolher um desses e-books aqui como por exemplo vou pegar esse e-book aqui vou abrir ele com o photoshop pronto abri ele com photoshop eu venho aqui nessa opção de texto e adiciono meu nome seleciono o texto venho aqui nessa opção e deixo na cor branca vou dar ok agora eu venho aqui nessa setinha clico para deselecionar e vou dar um control t vou segurar a tecla control e t e agora eu vou girar perceba que aqui tem essa setinha com uma seta para cima e outra para baixo então você clica com o botão esquerdo do mouse e você seleciona vai arrastando para cima para deixar uma posição boa e você arrasta e depois você dá enter e agora vai ficar o e-book com o seu nome e aqui você posiciona aonde você desejar então poderia deixar ele aqui mesmo e depois você vem aqui em arquivo salvar como escolhe o formato de png e clica em salvar em uma passinha no seu computador simples você vai alterar o e-book adicionando o seu nome em qualquer uma das capas que você desejar é bom então é isso espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí e aí